Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste trazendo análise semanal de tudo que aconteceu no Brasil nesses últimos dias é... tem muita coisa, todo mundo sabe o que está acontecendo, né? mas tem muita coisa ruim acontecendo nos bastidores deste governo, né? obrigações, ameaça a prefeito, entre outras coisas a importância da vida mesmo eles não estão dando eles estão dando mais importância para o tal do cavalo caramelo do que as pessoas simplesmente pelo fato de não terem apertado o botãozinho do barbudinho já que é assim, teria que dividir eu concordaria em ter essa divisão, porque ele quer governar só para um lado da população então teria que ter uma divisão aí, senão um lado vai ficar sendo prejudicado e as coisas sendo dificultadas ainda, né? Por eles vamos lá ver se é esse corte vamos começar mostrando a charge da semana a charge do nosso Schmock, o Leandro Spett preparou para você e ela diz muita coisa sobre o que falaremos aqui, hein? muita coisa então temos aí um barco da polícia, né? multando multando civis e ali uma figura, né? um civil meio conhecido ali é, uma figura que talvez seja o Luciano Hang, dono da Havan que de forma absolutamente solidária cedeu o helicóptero fez também todo um gesto para funcionários das lojas de Lagiado e Porto Alegre no Sul que não serão demitidos adiantou o décimo terceiro o plano de participação nos lucros enfim tá aí o Luciano mais uma vez mostrando solidariedade, né? mostrando a defesa, o patriotismo dele e esse barco multando diz muito sobre o governo federal não quero atropelar as pautas aqui mas então vamos começar o nosso giro Fabi temos muito a dizer sobre tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul sobretudo como a gente acabou de mostrar a nossa capa e aí, é claro vou pedir para colocar na tela também dividindo a tela aqui para você que é nosso assinante nós também aqui na Revista Oeste estamos fazendo ao longo de toda a semana no Oeste Sem Filtro aliás, você que está no link do Oeste Sem Filtro tem o link dedicado que eu estou acompanhando aqui aonde eu acompanho o chat e tem também o link do Oeste Sem Filtro para você que vem com a gente em toda a programação passando pela Força do Agro e terminando a noite de quinta-feira com a gente nós estamos fazendo uma campanha de arrecadação 21 entidades e organizações já receberam recursos agora há pouco ao término do Oeste Sem Filtro a cifra acho que tinha passado de 4 milhões de reais arrecadados que serão destinados serão entregues em mãos de entidades no Rio Grande do Sul e claro, nesse resgate como diz a nossa capa é o povo brasileiro são os empresários é a sociedade civil quem vai resgatar o Rio Grande do Sul não o governo inoperante e aqui digo de antemão porque dizer que o governo é inoperante virou crime é o que o senhor Ricardo Lewandowski ministro da Justiça está tentando a mando do senhor Paulo Pimenta o ministro da SECOM talvez o mais autoritário tenha se demonstrado se revelado o mais autoritário ministro deste governo nas últimas semanas chefe da SECOM é ele que distribui verba publicitária para as redações da velha imprensa por aí e da imprensa amiga pois bem ele determinou que a Polícia Federal casse produtores de fake news essa é a prioridade desse governo os caçadores de fake news é claro que ninguém aqui defenderia qualquer tipo de fake news mas qual é a prioridade de um governo nessa hora o número hoje diz que você tem quase 140 pessoas desaparecidas esse número aumentou de ontem para hoje são 136 hoje tem que buscar até o último homem ainda dá tempo tem que entrar com o que for possível tem que salvar vidas é na tragédia que floresce esse lado esse lado humano do brasileiro não é para caçar fake news não é para punir não é para mandar prender só acontece em outros regimes não aqui aqui não Fabi então vamos lá girando aqui com você desculpa a bronca não acho que todos que são decentes no Brasil estão nessa vibe a gente está assim por aqui de tanto desmando de tantos absurdos eu particularmente que sou do direito preferia nem ser nesse momento porque tudo que usam não tem nada a ver com o direito eu fui ver lá a justificativa e aí você fica vendo também os advogados do pré-roupo que precisa dar uma legitimidade para o que está ocorrendo os caras vêm apontar desculpa falar mas são os caras mesmo são um bebê no direito eu me formei em 2002 então posso falar os caras realmente estão apontando contravenção penal que nem cabe no tipo lá que falaram desse pessoal que está falando que fizeram fake news e não dá não é além de não ser até o que quiseram usar a ANTT a agência lá acabou fazendo uma portaria essa portaria é utilidade pública eu já falei em outras oportunidades volto a falar aqui no programa porque é importante então caminhoneiro se você vai mandar qualquer tipo de carga lá para o Rio Grande do Sul via rodovia imprima essa portaria que saiu ontem da ANTT e coloque lá porque vai que pegue um funsa que é um funcionário público ali meio mal humorado com donativos coloca fala ó tá aqui né a gente pode passar não vai ter não precisa multar e nada de também ter que correr atrás imagina só falar para as pessoas não pode passar só que você levou uma multa depois você entra administrativamente para sanar sua multa aí é a charge do Chimoque né que realmente não dá o brasileiro está com pressa está com sede de verdade está faltando água potável está com frio está com medo porque estar né precisando tanto de um estado sendo o governo Lula ai 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 né é realmente e é por isso que a sociedade civil se levantou com uma força tremenda eu tenho visto assim exemplos comoventes então eu queria agradecer você brasileiro brasileira que está pondo a mão na massa lá na ponta parabéns eu queria até agradecer um grupo que eu vi de pescadores ô gente de primeira qualidade gente além de tudo eles são de uma educação parabéns as mães desse pessoal aí porque fizeram a diferença acho que foi em Adorado do Sul que eu vi essas imagens parabéns e parabéns aos empresários malvadões que não são tão malvadões assim né tá pondo a mão no bolso pensando no próximo e mostrando que é um capitalismo que salva a gente da miséria então são constatações apesar da tristeza eu concordo contigo Silvio que diante de tantas tristezas tanta constatação de coisas horríveis de maldade nós tiramos o melhor do ser humano e você aí que está no meio da crise você tem duas oportunidades ou sair com uma fênix do pó e ser um ser humano muito melhor do que você já era ou você sucumbir às tragédias e eu vou fazer preces e toda ajuda que a gente puder dar para que você saia um brasileiro de primeira qualidade que não aceita esse imperialismo estatal Gadelha vamos mostrar antes do Flávio passar antes de passar para o Flávio o Paulo Pimenta vamos mostrar o ministro Paulo Pimenta com o dedo a cimento apontando e é por isso que eu vou notificar a Polícia Federal a AGU pedindo que se haga uma investigação se identifique os autores das 20 minutos se identifique os autores da dissimulação das mentiras porque elas estão sendo prejudiciais ao esforço que está sendo feito hoje no Estado do Sul não é tolerável não é possível que a gente possa aceitar que no meio de um grande esforço como esse reunião com milhares de pessoas voluntárias trabalhando a gente assista gente disseminando mentiras gente fazendo saco de revivências de pessoas que precisam sair de casa gente roubando barcos que estão sendo utilizados no resgate gente roubando jet ski não é possível que a gente possa assistir a tudo isso calado então é preciso que tenha um reforço para poder de forma exemplar identificar e responsabilizar quem está cometendo crime seja ele no ambiente digital seja ele dia a dia e quem está atrapalhando repara Flávio repare olha olha a mistura que ele faz a mistura ele começa não é possível que tenha gente roubando jet ski roubando barcos invadindo casas assaltando é claro que não é possível é óbvio que não aí ele continua cometendo fake news então vamos botar a polícia federal lá olha 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 o malabarismo a mistura e ali entra entra tudo entra aquela máquina é a máquina mesmo de propaganda da esquerda conforme eles olha vamos prender os nossos opositores e a gente prende também quem está fazendo o mal feito e que a segurança pública do estado evidentemente está tomando as providências esse que é o ponto o Paulo Pimenta é o homem do regime ali é aquele petista raiz que tenta usar daquela narrativa que levou a esquerda de volta ao poder que começou com a reabilitação do Lula até ele poder disputar eleições mas que levou que é fake news vamos combater fake news vamos combater fake news não importa 107 mortos tem 136 desaparecidos tem uma lista de crianças que foram separadas dos pais e das mães e dá um nó na garganta e ele estava caçando fake news o Fabi citou agora há pouco o episódio dos caminhões o que é que aconteceu ele disse que era fake news que os caminhões jamais estariam sendo barrados de entrar e aí o que aconteceu foi lá o SBT o SBT e flagrou a fiscalização acontecendo a NTT que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres estava barrando caminhões por conta de sobrepeso caminhões que estavam entrando com suprimentos para quem perdeu tudo para quem deixou a vida para trás para quem não tem mais nada amanhã para quem está procurando parentes amigos desaparecidos essa era a fake news o SBT desmoronou e é claro Paulo Pimenta e a ajuda da imprensa do regime que eu não preciso mais ficar falando o nome aqui depois veio o episódio dos navios da ajuda uruguaia o uruguai disse olha o Brasil rejeitou ajuda a Folha de São Paulo publicou e aí ele disse mentira nós aceitamos um helicóptero e aí a Folha de São Paulo disse sim a reportagem diz que vocês aceitaram um helicóptero mas eles ofereceram barcos tripulados e drones nessa hora você rejeita ajuda vou recorrer a 2019 Brumadinho por exemplo em Brumadinho 136 homens israelenses desembarcaram aqui com sonares que equipam navios capazes de resgate e de atuação em grandes profundidades cães flarejadores vieram pra cá rejeitamos ajuda em Brumadinho mas agora não o Uruguai não o presidente lá é o Lacalepo ele puxou a orelha do Lula por causa da Venezuela desculpa ter me alongado aqui Flávio mas é pra contextualizar e também enquanto a gente não desabafar não é apenas contextualizar Silvio você está explicando o que está acontecendo com o Brasil antes de mais nada eu vou quebrar o protocolo aqui e dizer cada caminhoneiro que infringiu as leis de trânsito com sobrecarga de doações é um herói uma pessoa que está lá destruindo seu próprio caminhão porque uma sobrecarga é perigosa para o caminhoneiro perigosa para o próprio caminhão fazer mais peso ali nas rodas ele está fazendo sobrecarga de doações este caminhoneiro é um herói ele está fazendo um bem danado para ser multado para ter fiscalização ali eu queria saber onde está a fiscalização nos morros cariocas onde está a fiscalização nos pontos de droga de canoas onde os traficantes estão dominando ali as áreas impedindo que as doações cheguem porque eles não querem perder seus pontos de droga cadê a fiscalização ali agora fiscalizar doação é fácil fiscalizar doação é uma coisa que rende muito e muito dinheiro agora vamos lá estamos falando aqui do Paulo Pimenta que está dizendo fake news fake news fake news existe um erro muito grave que acontece no Brasil há muito tempo porque desde 2016 quando a mídia errou completamente a eleição do Donald Trump eu acertei acertei assim em detalhes milimétricos a mídia errou ela foi lá e inventou essa história de que o grande problema da humanidade era um fake news ninguém nunca tinha usado esse termo a sério de repente usaram pra cima e pra baixo existe um erro então você fica ouvindo isso aí hipnoticamente na grande mídia e aí acreditar que ora fake news é um problema maior do que homicídio doloso fake news é um problema maior do que estupros fake news é um problema maior do que você tomar um tiro na rua em troca de um celular como acontece aqui nessa anarquia brasileira só que é uma anarquia tirânica também quando o estado quer controlar o que você diz aí o que acontece as pessoas erram escalonamento como supostamente teria feito o Paulo Pimenta só que o Paulo Pimenta fez uma coisa muito pior muito pior porque ele está dizendo que ele caça fake news na verdade ele está caçando críticas não teve uma notícia falsa uma uma notícia falsa quer saber o que é uma notícia falsa notícia falsa é o Paulo Pimenta na época das eleições falar em fakeada do Bolsonaro dando a entender como diziam fakeada pra cima e pra baixo querendo dizer que a facada que o presidente o então candidato Bolsonaro tinha recebido era fake inclusive teve um documentário né dizendo que a facada era fake ele não foi censurado já um documentário da Brasil Paralelo que ainda nem estava pronto falando sobre facada foi censurado previamente confessado pela Carmen Lúcia no TSE dizendo é censura prévia assim mas dane-se tá é e isso aí não tem o menor problema agora o documentário lá da fakeada não tem aí ele solta fakeada e depois fala ah mas na verdade eu queria dizer né essas teorias da conspiração que dizem que foi alguém de esquerda bom era alguém que foi filiado ao PSOL sinto muito então ele se sai com essa e agora quer caçar fake news só que ele não caça uma fake news por exemplo um dos posts que ele quer chamar de fake news é um post da Stephanie Papaiano que ela disse o Estado como ente centralizador até agora só entregou dificuldade e ineficiência cadê a fake news isso é uma opinião isso é uma opinião da Stephanie Papagiani da qual o Brasil inteiro o senhor Paulo Pimenta inclusive eleitor do PT está concordando cada vez mais por culpa de gente como você porque o Estado está entregando dificuldade e ineficiência eu vou completar o que a Stephanie Papagiano está dizendo está entregando censura ele não entrega doação mas censura ele está entregando é isso que o Estado está entregando agora a grande preocupação não é falar olha vamos trazer mais doações vamos pegar um helicóptero vamos pegar sei lá eu vou entregar meu carrinho com seguranças armados até os dentes mandado aqui de Brasília lá para o Rio Grande do Sul para salvar uma família três pessoas que sejam não ele não faz isso ele entrega censura então o Estado o Paulo bom pessoal é isso aí meu povo brasileiro é um absurdo mais absurdo do que o outro absurdo hein gente o negócio é complicado olha essa imagem olha o que está escrito aí professora da USP causa polêmica ao falar de abre aspas direito a sexualidade em abrigos do Rio Grande do Sul cara olha o que está acontecendo tenta enxergar o que está acontecendo tenta ver o que está acontecendo você acha que no momento desse pessoas direitas não pessoas de direita pessoas de bem vamos falar está pensando nisso quem está lá está pensando nisso aí gente tem cabeça para isso o marginal tem o vagabundo o canalha tem porque aconteceu né mas ô dona toma vergonha na sua cara esse povo só sabe falar isso gente a lavagem foi tão grande foi tão terrível na mente desse pessoal olha o que eles tem boca para falar meu Deus do céu Brasil mundo preocupado com outras coisas e a mulher está preocupada com sexualidade no abrigo estava vendo um vídeo aqui lá de Portugal eles estão né interessados em ajudar mas é complicado é complicado Pablo Marçal fez um vídeo falando disso aí né só que ele falou que precisa que o presida libere o avião para ir lá buscar porque não tem condição de pagar a grana que é para fretar um avião desse e aí o Brasil tem né avião da FAB será que já fez isso aí porque qualquer ajuda nesse momento é ajuda eu estava vendo a jornalista falando se você ajudar a levantar uma pedra está no caminho nesse momento é uma ajuda e aí vem esses militontos falar uma abobrinha dessa né aqui ó brasileiros em Portugal aqui está aqui estava com medo aí de falar né que esse maladiçoado ali não deixa falar brasileiros em Portugal arrecadam 200 toneladas de alimento para Rio Grande do Sul mas estão parados em galpão precisa do avião fretado para ir lá buscar 200 toneladas gente 200 toneladas né dá para dar uma brincada aí e aí pegar o dinheiro que está sendo doado para lá para ajudar as pessoas em outras áreas né em outras áreas que vão ser necessárias eu acho que a maioria das pessoas as que não perderam suas casas que a casa ainda continua lá acho que vai ser avaliada e tal provavelmente vão voltar né nem todas mas aí também pode ser que todos vão voltar mas as que perderam mesmo já perdeu não vai querer reconstruir e correr o risco de acontecer de novo né William Bonner pergunta ao secretário de Lula Paulo Pimenta se as acusações sobre fake news não são uma forma pelada de perseguir quem faz crítica ao governo óbvio que são né o que aconteceu com o Bonner agora o que aconteceu será que é uma coisa combinada eu acho que deve ser uma coisa combinada né eles combinaram ali aí dá uma resposta suave doce como mel pra os bobos xira xira acreditarem a a a a a